Aqui, cara. Passa fone com a alentador da 46 da série Aliella. Ai, Naranjinha. Fumei com o cara aí, vai. Desceu o tara, senhorola. Por quê? Ah, tu acha que o cara vai receber a gente? Ah, ô, olha que endereço. Palácio do... Palácio, cara? O cara mora num palácio? Que mora o quê? Ele trabalha lá, rapá. O cara era mó boia fria, agora tá tirando mó onda. Aí nunca que ele vai receber a gente. Tá de bobeiro, mano. Por que não? O cara é pobre que nem a gente, rapá. Agora que ele come, me deu uma muda horária. Maneiro, né, cara? Muito lindo. Mas, pô, tem gente que se colacha muito aí. Por que tu me deu sumiço nas cartas e falou que entregou? Eu não consegui fazer isso com a Sueli, não, cara. Por quê, moleque? Tô gostando da minha, entendeu? Então, mais essa câmera aí, pô, que a Sônia deu. Ué, mas o que que tem a câmera? A Sônia deu essa câmera aí pra gente filmar a entrega da carta ao presidente, cara. Pra ela mostrar pros gringos que patrocina ela, que ela não tá gastando dinheiro à toa. Pra fazer uma média com os caras, entendeu? Então, por que tu me mandou pelo correio, burro? Acho que eu não perguntei isso à Sueli. Mas lá no palácio tem baile funk? Maneiro mesmo é a história de ser Severo, cara. Conheceu o Severo? Uma vô da Sueli, que viajou da Bahia de caminhão, cara. Caramba. Tu conheceu ele? Conheci, pô. Conheci ele lá no presídio. Ela, pô, insistiu pra que eu fosse com ela pra lá. Aí, pô, a câmera bonitinha foi com ela. Hum, tá ligado. E tu conhece ela há quanto tempo, cara? Ela mora lá na canagem, cara. O avô dela roubou o emprego da mãe dele. Tu acha que ele ainda vai ajudar? Sacanagem que nada, rapaz. Hoje em dia, o cara tá lá. É o maior vazio. O avô dela se deu mal, né? Podia ter ido pra São Paulo pra virar presidente também. Claro que não, cara. Tu acha que todo mundo que vai pra São Paulo pode ser presidente? O presidente é só um só. Aí a gente tá tudo pau de arara, desempregado. Chibuai é frio.